Estamos fazendo a análise por partes dela, da introdução Os power chords de Fá Dó A principal coisa aqui seria Fá e Dó sequência, Fá, Dó, Ré e Si bemol Depois Fá, Dó e Si bemol dobrado O caso aqui seria o acento interessante dela Tipo drive, meio abafo, pouco de drive Ou total de drive e menos pegada na palheta Um acento Ou dá pra fazer reto depois da parte do refrão Da parte do pre-chorus lá na frente Quem dá pra fazer o acento Não é reto Só marcação Sem cocheio Dois Fá Dó Si bemol dobrado Fiz com a entrada do teclado Dois Fá Dois Fá